Cabeça pra cima no ar com você e você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Lembrando a você que quando você nos assiste pelo site, você não precisa ficar preso dentro de casa no seu computador. Você pode usar o seu smartphone, o seu tablet e nos assistir em qualquer lugar do Brasil ou do mundo com total mobilidade. A Boas Novas chega até você com 24 horas de programação livre, entregando um conteúdo de altíssima qualidade. Isso tem sido possível porque temos conosco um exército de semeadores, pessoas que oram por nós, pessoas que contribuem e que permitem que a Boas Novas possa a cada dia fazer a melhor programação cristã do Brasil. Obrigada querido semeador, porque você tem nos apoiado. Você que ainda não é um semeador, se sente abençoado com a nossa programação e deseja abençoar outras vidas, liga agora 211-26300 ou entra lá no nosso site e 24 horas por dia, qualquer dia da semana, você também pode se tornar um semeador. E quem pode retribuir a você é o próprio Senhor Deus, a quem nós rogamos que possa atender os desejos do seu coração e retribuir a você com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Seja um semeador, liga agora 212-6300 ou www.boasnovas.tv E venha fazer parte do exército de semeadores da Boas Novas. O período de junho a outubro deste ano ficou marcado como o pior período contra a liberdade de imprensa em nosso país nos últimos anos. Nas manifestações que vêm acontecendo em todo o Brasil ao longo deste ano, mais de 96 jornalistas foram feridos, foram agredidos, melhor dizendo. O que faz com que o governo e a sociedade se voltem contra a imprensa? O que está acontecendo? Será que isso é um fato circunstancial, mais pontual ou efetivamente a ampla liberdade de imprensa no Brasil vem sendo ameaçada? Cabeça pra cima de hoje. Vai conversar com você sobre liberdade de imprensa. Veja o nosso informativo e participa conosco. 102 casos de agressão contra jornalistas foram registrados durante a cobertura de manifestações em todo o país, desde junho. 25 partiram de ativistas e 77 de policiais militares e agentes da Força Nacional. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Do total de 102 agressões, 39 ocorreram no estado de São Paulo, sendo que 38 delas na capital. Seis foram cometidas por manifestantes e 33 por policiais. No Rio de Janeiro foram 24 casos, sendo 23 na capital e 10 delas partiram de ativistas. O Sindicato dos Jornalistas e a Polícia Militar pretendem em breve se reunir em São Paulo para discutir uma forma de evitar as agressões contra esses profissionais. Em 2012, um estudo feito pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas apontou que o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking de países que não punem os crimes cometidos contra os profissionais da imprensa. É isso aí. Você tem acompanhado o que tem acontecido aqui em nosso país toda hora, no momento, inclusive das manifestações, a gente tem notícias de jornalistas sendo agredidos, de carro de imprensa sendo queimado. Será que isso é um sinal de que a liberdade de imprensa no Brasil está ameaçada? Qual a sua opinião sobre isso? A gente vai debater sobre esse tema e eu recebo aqui um time muito especial conosco, Marcos Zumba, que é advogado. Muitíssimo obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente no Cabeça Brasil. Prazer todo meu e que nós possamos colaborar com esse espaço democrático e poder acrescentar para a população, para o telespectador, do modo em geral, a nossa opinião e debater, amadurecer um pouco mais esse tema que hoje está tão em evidência no nosso dia a dia completamente, né? Porque compromete a tua saída, compromete uma série de outras coisas, mas, na minha opinião, é um movimento justo que nós vamos falar sobre isso. Tá certo. Só como teaser, liberdade de imprensa, na tua opinião de advogado, anda ameaçada? É. Sim ou não? Sim, sim. Então, tá. A gente aprofunda já, já. Também conosco a Suzana Blas. A Suzana, ela é jornalista, diretora da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também, Suzana. Obrigada a você pelo convite. Posso responder a pergunta? Já? Pode, pode. É, eu vou ser obrigada a defender aqui que não é realmente a liberdade de imprensa que está sendo ameaçada, mas é a liberdade do exercício profissional. Perfeito. Tá? Essa é a opinião da Suzana. Vamos entender melhor esse negócio aqui ao longo do nosso programa. Também conosco, Paula Mayra. Paula também é jornalista e presidente do Sindicato dos Jornalistas no município aqui do Rio de Janeiro. Também muitíssimo obrigada por estar aqui. Muito obrigada também pela oportunidade de falar aos telespectadores e aprofundar esse debate na sociedade, que é muito importante, sobre o papel do jornalista, que inclusive é um defensor dos direitos humanos e que, de modo algum, pode ser afetado justamente em meio a um belo momento, né, em que a população vai às ruas de reivindicar os seus direitos. Então, inclusive, eu não acredito que um verdadeiro manifestante que luta por direitos humanos vá contra os direitos humanos agredindo os jornalistas que estão ali para justamente defender esse direito à livre expressão. Agora, só um comentário. Eu acho que quando se agride ao jornalista, que é o profissional que justamente cumpre esse papel nas ruas, né, de mediador da sociedade, no campo das notícias, né, do que ocorre na realidade, eu defendo que, de fato, a liberdade de imprensa passa a ser ameaçada, assim. Nesse ponto, há uma divergência. É bom, é bom, ainda bem que a gente tem divergência, senão a gente não vai ter muito o que discutir, né, e diante do que você coloca, eu acho que a gente precisa entender o que é que está acontecendo, porque a gente tem reações, né, de agressão da sociedade, da polícia, o que é que está acontecendo nesse exercício profissional que tem levado a esse tipo de reação, né, com a imprensa representada pelo jornalista na linha de frente. Mas deixa eu terminar de apresentar meus convidados aqui do programa, porque completa o nosso time de hoje, o Adson Ramos. O Adson, ele é repórter do telejornal Boas Novas Brasil, aqui da Boas Novas, e é um prazer enorme ter você aqui no nosso programa, Adson. Você, que é um repórter, que está na rua, tem participado desses movimentos, tem vivido isso na ponta, né, então vai poder também nos ajudar muito. Obrigadíssima. Prazer, é todo meu estar aqui participando do Cabeça Pra Cima. Espero que eu possa trazer um pouco dessa experiência que a gente passa na rua. Como você disse, a gente está na ponta, a gente está ali bem pertinho, a gente pode analisar não só com o olhar de jornalista, mas eu acho também com o olhar de cidadão. A gente olha para os dois lados, ver a manifestação e também ver a postura com que esses manifestantes agem com a gente, com os colegas. Eu acho que é importante a gente esclarecer, trazer um pouco disso. Ajudar, né? Ajudar o nosso público a refletir. Certamente a gente não vai conseguir esgotar o assunto, mas é isso que a gente gosta de fazer aqui no programa, provocar reflexão e dar elementos diferentes para o público pensar. E com isso, quando a gente pensa, a gente às vezes muda comportamento, né? para o lado que a nossa percepção requer mudança efetivamente. E aí eu queria começar aqui trabalhando com vocês a questão de que por que a imprensa vem se tornando alvo, especialmente dos manifestantes? A opinião de vocês, por que isso está acontecendo? Na verdade, eu entendo que existe um princípio inviolável. Inicialmente, previamente, é bom registrar isso. É um princípio inviolável que, mais do que tudo, sobretudo, é a liberdade de expressão. Esse princípio é um princípio que eu entendo que ele é inviolável. E o princípio de liberdade de expressão, ele acaba englobando tudo. Ele engloba a manifestação, ele engloba os repórteres, os jornalistas que estão cobrindo isso. E aí você vai nos pormenores. Agora mesmo, nós tivemos aí esse leilão. E eu moro praticamente a 300 metros, fiquei totalmente ilhado, não pude sair de casa. E ali, infelizmente, a liberdade de expressão, você vê, claro que nós temos aqui um atuante, ambos, todos os três são, mas ele, nos bastidores, eu estava ouvindo que ele fez essa cobertura. E você, eu vi ali, uma forma de coibir a liberdade de expressão. E mais além, que é o nosso tempo, a liberdade de imprensa. Até a cobertura disso estava sendo coibida. Então, a primeira pergunta que você me fez foi exatamente, você acha que a imprensa hoje está sendo vetada, está sendo bloqueada? Você vê claramente que se o repórter, o jornalista, ele não tem liberdade de imprensa e de expressão, porque uma coisa está ligada à outra, de transmitir isso para a população, a coisa... Se ele não pode chegar lá, se ele não pode apresentar o fato como ele acontece, alguma coisa está esquisita nessa história. Eu até entendo que a população, ela fica um pouco... É difícil você estar ali para participar, muitos não tem como, enfim. Mas eu acho que essa liberdade de imprensa, ela está ali, tem que ser franqueada, tem que ser aberta. E eles têm que ser blindados por aqueles que estão coibindo, que é o outro lado da autoridade, do governo e etc, etc. Então, eu acho que isso tem que ser muito respeitado e acaba comprometendo a liberdade de imprensa. A gente está nessa primeira pergunta, só colocando foco na questão, primeiro, dos manifestantes, do povo, de um modo geral. Por que o povo está reagindo um pouco contra a imprensa? Eu acho que, primeiro assim, eu acho que há uma revolta, aí vem ao longo de algumas décadas, uma insatisfação, não é nem uma revolta, uma insatisfação da população em relação aos grandes conglomerados midiáticos. A gente hoje no Brasil tem poucos detentores do poder da mídia, a gente pode dizer isso. A gente tem algumas redes muito grandes, que aí, não só de televisão, mas de rádio, jornais, e concentram também a transmissão de rádio, de TV, os grandes jornais do país. A gente tem pouquíssimos grandes jornais no país, grande circulação. Então, há uma insatisfação em relação a esse conglomerado. O que acontece? Essa insatisfação se tornou revolta. E a gente viu na rua, acabou que entrou nesse balaio de insatisfação, como mesmo entrou aí a insatisfação com esse tipo de cobertura. Não em relação às manifestações somente, mas em relação a tudo que vinha sendo transmitido por essas redes, emissoras, enfim. O grande problema é que o manifestante, ou, no caso, o manifestante mais radical, eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro, não é o manifestante, porque a gente começa a falar de um grupo muito grande, mas o manifestante mais radical, ele não tem, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem acesso ao dono do conglomerado de mídia. Não tem acesso aos editores-chefe, não tem acesso a quem realmente está ali, quem controla aquele poder, que é do povo, é do governo, que é a concessão da transmissão. Mas tem acesso ao repórter, que é a estrutura, eu acho, que mais frágil, eu acho que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é o mais frágil dessa corrente toda. E o repórter, querendo ou não, quando ele está na rua, ele é a representação da empresa que ele trabalha. Sempre. E é o ponto mais fraco. E aí que está a revolta, que acabou se exacerbando, atinge o repórter, atinge quem está ali na frente, quem está ali na linha, que, na verdade, acho que a grande mudança de foco que a gente tem que ter ao analisar isso é não ver só que o repórter, ele é vítima das consequências. A gente está ali no conflito entre polícia e manifestante, e o que sobra para o repórter é aquela que a gente brinca na rua, tem um jargão, que é tiro, porrada e bomba. Não é isso. Acaba sobrando para o repórter revolta de ambos os lados, porque o papel do jornalista é denunciar. Denunciar o que está errado, o despreparo da polícia ao lidar com as manifestações, ao lidar com os manifestantes, mas também denunciar a parte errada da manifestação. O que está acontecendo de errado, os black blocs, o que acontece do lado de lá. Então, o jornalista é visto com revolta por ambas as partes e acaba se tornando alvo de ambas as partes. Vira marisco, né? A gente está ali no meio, não é diferente da cobertura do jornalismo de guerra, que se cai uma bomba numa determinada religião, está em guerra, o jornalista foi atingido, mas é um conflito que não pertence a ele, que ele está ali como espectador. A gente não, a gente está ali sofrendo ameaças o tempo inteiro, colegas têm que tirar a canopla do microfone, aquele símbolo que tem no microfone, eles têm que tirar, porque não podem ser identificados, isso é um absurdo. A gente tem que trabalhar sem identificação. Quando, na verdade, no jornalismo de guerra, os jornalistas têm que ser identificados com cores azuis para realmente não serem atingidos, não serem vistos como inimigos. É uma situação incrível, né? Porque aí o jornalista começa a ter que se esconder para poder fazer o seu trabalho, para poder cumprir o seu papel, para poder trazer a notícia, como você disse, a verdade de todos os lados, não pode ser imparcial. Eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, então aqui a gente tem que dar essas paradinhas, mas eu ainda volto querendo ouvir a opinião de vocês sobre o ponto de vista dos manifestantes, se vocês concordam com a opinião do Addison, do ponto de vista dos manifestantes, por que eles estão reagindo a essa imprensa que chega para falar o que está acontecendo no país. Intervalo, voltamos já. Conversando hoje aqui com você sobre liberdade de imprensa, tentando formar opinião aqui com o nosso time sobre o que está acontecendo no nosso país. Governo e sociedade se posicionando, de certa forma, contra a imprensa, contra os jornalistas. Nossa liberdade de imprensa está ameaçada? Por que que os manifestantes, quero ver a opinião de vocês, o povo, de um modo geral, essa sociedade está se posicionando assim? Bem, antes de tudo, eu acho que a gente precisa avaliar que estamos em uma conjuntura muito complexa, nova, que ninguém premeditou, ninguém previa. E nas ruas temos uma multidão heterogênea se manifestando. Então, não podemos generalizar, não podemos incorrer nesse risco. Acredito que a maioria esmagadora dos manifestantes vá às ruas agir de modo pacífico. É o que nós temos verificado em todo esse movimento. E também verificamos que a maior violência, a mais brutal, tanto em quantidade quanto em resultado, tem sido praticada pelo próprio Estado. A maior parte dos casos pelos policiais militares e, agora, em alguns casos, até pela Força Nacional. A estatística da Abrage, que a gente sabe que é subestimada, porque nem todos os casos viram relatório, muito porque, inclusive, os jornalistas não têm sido incentivados em suas empresas a registrar a ocorrência das agressões que sofrem, mas nós sabemos que no Brasil já passam dos 100 casos. No sindicato dos jornalistas do município, temos um relatório que está sendo preparado, que já passa dos 20 casos de junho para cá. Nós já entregamos um relatório prévio à ONU e à OEA, inclusive, e ainda vamos participar de uma audiência pública na Câmara Municipal, em que a OEA e a ONU estarão representadas, assim como a Justiça, assim como a Segurança Pública, entidades da nossa categoria e representantes também dos movimentos de luta contra a violência, enfim, a luta pelos direitos humanos. Agora, essa violência, quando a gente fala que há uma violência praticada contra jornalistas em meio às manifestações, eu prefiro dizer que são supostos manifestantes, porque temos alguns casos comprovados de policiais infiltrados, chamados P2, e também temos que levar em consideração a possibilidade de algum uso, alguma manipulação da conjuntura para criar determinados fatos políticos. Então, é preciso muito cuidado, porque eu não acredito que manifestantes que lutam por direitos humanos sejam capazes, por exemplo, de dar um soco nas costas de uma jornalista, como ocorreu com a Aline Pacheco, na cobertura do leilão de Libra, que deslocou a homoplata da jornalista. Essa é uma questão. Agora, acho que seja essa maioria dos casos cometidos pelos policiais, militares ou da Força Nacional, seja essa minoria dos casos que é de agressão cometida por supostos manifestantes, eu diria que, em todos os casos, o Estado é o responsável. Porque, de fato, nós temos uma cultura de violência impregnada no nosso modelo de segurança pública. Então, esse modelo de violência, em vez de proteger vidas e garantir uma condição pacífica para a realização dos atos políticos e das manifestações, acaba se voltando contra os indivíduos, contra as pessoas que estão nas ruas. O Estado deveria garantir... Eu acho que a gente deve também, inclusive, promover um debate sobre a desmilitarização da segurança pública que está na raiz de muita coisa que acontece. Só posso acrescentar, só uma parênteses. A Aline é bem um retrato disso que a gente estava falando, de despreparo de ambos, de despreparo da polícia. E, como o Jornalista Daniel, antes da Aline ser atingida por um soco de um manifestante, a Aline tomou voz de prisão de um rapaz da Força Nacional. Inclusive, quando eu cheguei na manifestação, foi a primeira pessoa com quem veio falar, com quem eu fui falar. E ela disse para mim assim, você não acredita? Eu acabei de receber voz de prisão do cara da Força Nacional. Eu falei, mas por quê? Ela, não, porque eu não sabia que precisava de credencial para atravessar. Porque era rua, estava interditada, mas era rua, a gente é jornalista, a gente precisa transitar. E ele, simplesmente, ele e uma outra repórter da Folha de São Paulo, e as duas tomaram voz de prisão. Então, eu acho, desculpa, mas eu acho que uma situação chega a ser absurda. Será que essa questão, ela tem acontecido muito mais por um despreparo, por exemplo, da nossa polícia? Ou isso é uma questão maior mesmo, e que se retrata na atitude da polícia, da Força Nacional, daqueles representantes que estão nas ruas? Na verdade, como a Paula, ela bem registrou, isso é um fato muito novo, né? Vamos levar em consideração que esses acontecimentos é uma coisa muito nova, né? É uma coisa que nós sabemos que, em primeiro lugar, isso é mais do que claro o despreparo da polícia. Nós não estamos encarando um despreparo policial agora. Isso é uma coisa que já vem de um longo tempo. E agora deflagou-se algumas batalhas de... Eu posso dizer que, no meu ponto de vista, é legítimo o movimento, muito legítimo. Mas nós sabemos que ali existem pessoas infiltradas com outros interesses, tanto como ela bem registrou, até de policiais, que isso daí é a imprensa. O próprio comando da Polícia Militar, ele assumiu que havia policiais sem uniforme. E, nessas prisões, nós identificamos também bandidos, traficantes, ali entranhados com outros objetivos. É claro que acaba havendo uma série de outros problemas não esperados. Mas no que tange, eu me reporto agora ao que foi falado na questão da imparcialidade, nós temos o lado policiais, manifestantes e o público que está ali querendo ver. O repórter, o jornalista, até o repórter como bem registrado, ele está na ponta. Ele está ali no acontecimento com afã de passar a notícia na íntegra. E a população, ela deve entender, principalmente o Estado, que ele está ali, eu não sou defensor do jornalista nem do repórter, mas o objetivo dele deve ser a imparcialidade. Talvez, não sei se todos se recordam, mas logo no início das manifestações, houve alguns comentários tendenciosos. E isso, talvez, hoje, ele registrou ali que tem que tirar do microfone, etc. Tem um histórico aí que houve alguns comentários tendenciosos e isso acabou trazendo ainda aquele ranço, aquela coisa de estar na cabeça. Ah, mas o repórter, mas o jornalista, às vezes, ele é tendencioso. O que, na verdade, não é. Nós sabemos que não é. Marco, desculpa, mas eu acho que uma coisa não justifica a outra. Não justifica, mas isso aí, no início, é como eu falei, houve isso, houve. E nós sabemos que o objetivo não é esse. Eu acabei de falar que vocês são imparcialidade. Você está ali colocando a tua vida em risco exatamente para trazer a notícia naquele momento, não tenha dúvida. Nós sabemos disso. Mas, infelizmente, alguns acontecimentos enveredaram uma pequena parte da população e até os manifestantes nesse aspecto, você vê, você mesmo registrou, e eu sei disso, que tem que retirar lá para não dizer que é da emissora tal. A Globo ficou cobrindo do alto. Exatamente. A Globo ficou, enfim. Então, nós sabemos. Mas eu creio que isso é uma coisa extremamente temporária. Do manifestante, eu não estou aqui para defender, nós podemos até esperar isso. Nós não podemos esperar isso do Estado. O Estado, nós não podemos admitir que a polícia, como nós falamos aqui, a polícia, ela vem a combater, ela vem a reprimir a imprensa. Agora, o manifestante, que nós sabemos que tem muitos ali que não sabem nem por que estão ali, essa é a verdade, o que tu está fazendo aqui? Ah, eu vi porque meu amigo me chamou, minha mulher, garoto de 15, 14 anos, enfim. Então, esse nós até temos uma tolerância. Agora, o que não é admissível é o Estado, como nós bem registramos, a Força Nacional querendo dar voz de prisão, isso daí, aí, a resposta, o despreparo. Olha só, posso fazer um comentário? Por favor. Essa questão do Estado que está sendo colocado, na verdade, esse tipo de comportamento das forças policiais, ele tem, já temos vários casos desses, é exatamente assim que a polícia age nas comunidades. Ah, muito bem. Entendeu? Já falei aqui sobre isso. O que a polícia aprende, o que ela tem de conhecimento, de conflito, são os conflitos da comunidade. O que está vindo de diferente agora? É que agora ela está fazendo isso no asfalto, mas ela já faz isso lá, na comunidade direta, ela mata. É verdade. Entendeu? Ela tem tiro de lá, tiro de cá e morre. Já tivemos um programa aqui falando sobre isso. E é isso que a gente está vendo agora das forças policiais. Então, o que tem que haver? Tem que haver também da parte do staff policial, e eu acho até que eles estão fazendo um esforço nesse sentido, de ter outro tipo de treinamento. E dos manifestantes, eu não consigo defender manifestante que não está engajado politicamente, que está ali para depredar, para fazer o saque. Entendeu? Então, eu acho que é exato. Porque o jornalista, ele vai acabar arrumando um jeito de cobrir. A Globo não está cobrindo lá de cima do helicóptero? Um jeito ele arruma de cobrir. O problema é que essas pessoas, e teve um desgaste ainda, que eu esqueci de falar, da imprensa durante esse tempo todo. Aquilo que você falou que no começo existia, e que ele falou uma coisa e não justifica a outra. Sim, não justifica. Mas a gente tem uma hegemonia da imprensa colocando o que ela quer colocar. E isso todo mundo sabe, não precisa ser muito brilhante intelectualmente, para perceber isso. Até porque a imprensa, ela tem efetivamente o poder de conduzir a opinião da massa para onde ela quer. Mas será que não foi isso no início? Ela tem o poder de fazer isso. Não estou dizendo o que está fazendo. Eu estou dizendo o que tem o poder de. Por quê? Porque ela amplia a informação, ela dá o rumo da informação, e, de repente, isso é o que vem acontecendo, dos manifestantes não sentirem que a sua voz, ela é ecoada naquilo que a imprensa diz. A relação de confiança. É a relação de confiança. E, por outro lado, a gente fala aqui do papel da polícia, do autoritarismo. Eu concordo com você. Algo que acontecia em um campo restrito, ele se torna explícito, ele se torna maior, ele se torna visível, porque começa a ficar visível uma forma de atuação que acontecia nos bastidores. Agora, ela acontece com os vias mortais, com aqueles... O asfalto é mais visível do que os caminhos das comunidades. E aí a gente percebe o comportamento. Mas é importante chamar a atenção para o fato de que a imprensa precisa ter voz, porque essa voz é a voz do povo, é a voz que tem que surgir. E cuidados. E a gente não pode deixar de falar sobre essa questão e reclamar e já ocupar esse espaço, porque uma hora é a imprensa que não pode dizer o que acontece nas manifestações. A outra hora é a história de biografias que precisam de autorização. Então, caminhos que a gente nem percebe. Quando eles se unem, a voz foi calada. Inclusive, é muito importante, Celeste, a gente compreender que a população, de modo geral, no nosso país, aumentou muito o nível de consciência sobre a necessidade da luta pela democratização da comunicação. Uma minoria, injustificadamente, porque nada justificaria, com a revolta, manifesta a revolta contra o monopólio da mídia, a censura e a manipulação dos fatos, cometendo uma contradição que é essa violência contra os jornalistas, muito equivocadamente, inclusive, errando o alvo, porque o jornalista, ele não é um representante do patrão, como está sendo interpretado. O jornalista em si, ele tem um código de ética que garante a ele uma autonomia de papel na sociedade. Ele tem dever ético de defender os direitos humanos, ele tem dever ético de defender a Constituição e a democracia, e ele tem o dever ético de agir conforme essas suas convicções, que o levaram a escolher essa profissão, e, inclusive, isso leva ele hoje a ter, inclusive, muitas dificuldades nesse modelo de monopólio da mídia, a exercer a sua profissão da forma ideal. Então, na verdade, a maioria dos manifestantes não recorre à violência. Busca os caminhos corretos para fazer o debate e a luta hoje na sociedade para garantir que a gente avance por um marco regulatório que quebre esse monopólio da mídia que a gente tem hoje e que acaba garantindo quase que a imposição de um discurso único, que é do interesse de, talvez, 11 grupos que controlem toda a radiodifusão em nosso país, com interesses políticos e de lucro, quando, na verdade, talvez a população comece a compreender que a televisão e as rádios são, na verdade, instrumentos de uma comunicação que tem que ser pública, é concessão pública, não é um bem privado. Talvez essa seja a grande questão aí colocada. Já preciso fazer uma nova paradinha, a gente vai para o intervalo, mas volta já já. Vamos lá. Eu começo o programa logo deixando aqui o meu recadinho especial para você. Vê aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07 e torne-se um consultor. Rinode. 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí. Cabeça pra cima também é assim. Quer fazer a sua vida melhor. Trazendo informação, provocando reflexão, essa coisa toda. E aí, na opinião de vocês, esse momento que a gente vive com todo esse contexto, isso pode significar uma regressão na questão aí da liberdade de imprensa, do respeito ao trabalho da imprensa como um todo? Vamos ligar isso à história da questão aí da polêmica das biografias. Como é que fica? Adson. Eu acho que é preocupante no mínimo, né? Acho que a gente tem que olhar com um pouco de... É o que a gente está vivendo um contexto que não era primitado. A gente está... Então, tudo é muito novo. Tudo é muito... Acho que é um pouco diferente. E a gente tem que olhar com um olhar bem cuidadoso. Acho que essa questão das biografias, eu acho que é um tanto absurdo no contexto legislativo que a gente tem hoje. A gente tem leis que podem ser aplicadas no caso de difamação e, enfim, para que você vai se proibir a publicação de qualquer que seja, qualquer publicação que seja, se você tem formas de depois, enfim, cobrar. Eu acho que a gente está vivendo aí um momento que tem que ser analisado para que a gente não caia realmente no processo de proibição ou de tenta... Censura prévia. É, de censura prévia, exatamente. Vocês percebem alguma regressão no nosso momento social? Não, eu acho que... Olha, vamos falar da relação de confiança entre a mídia e a sociedade, né? Eu acho que nesses anos essa relação ficou abalada. Primeiro porque aqueles velhos jornalistas que a gente tinha que eram... que expressavam opinião na imprensa, eles foram... foram morrendo e foram saindo do mercado. O que a gente tem aí? uma garotada grande no mercado e as condições de trabalho foram precarizadas. Então, quando você tem precarização, má formação e agora até formação nenhuma que o diploma para jornalista caiu, então, você tem uma série de fatores que é uma regressão do jornalismo. então, eu acho que uma coisa acaba levando a outra porque se você tem condições piores de trabalho, se você tem um reconhecimento, o menor reconhecimento do jornalista como aquela pessoa que é a voz, como você falou, a voz da população, a voz da sociedade, a denúncia, eu acho que fica comprometido aí a estrutura do jornalismo mesmo. Não há menos liberdade de imprensa só mais liberdade de imprensa. É óbvio que a gente não tem nem lei de imprensa que era a lei que caiu agora no Supremo, a lei de imprensa que direito de resposta, essas coisas todas, como é que fica isso na legislação agora? Então, eu acho que tem mesmo um movimento aí de derrubada do jornalismo, do jornalista e até apoiado pelas empresas. Mas isso então, isso é um mero movimento, é pontual, é com relação à categoria específica ou isso está num contexto maior? Era isso que eu estava querendo colocar, que eu acho que a gente não pode pensar a questão da imprensa deslocada do contexto do que a gente enfrenta na sociedade. Nós vivemos um momento histórico em que chegamos ao auge de uma crise que é no mundo, uma crise que leva a um debate sobre o próprio modelo hoje de como funciona a sociedade, que é um modelo voltado para o lucro em que as transnacionais ganham um poder de domínio sobre o que acontece e os estados, os governos no mundo acabam a serviço mais dos interesses desses grandes negócios, grandes empreendimentos do que muitas vezes para a qualidade de vida e para a garantia de direitos da população. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, isso se reflete de que forma? Estamos num momento pré-mega-eventos. Vamos ter Copa do Mundo ano que vem, vamos ter Olimpíadas em 2016. E a gente percebe que há um pacto do governo com a FIFA e outros empreendedores desses mega-eventos para que as coisas funcionem aqui de modo a garantir que esses negócios deem certo e gerem o lucro esperado. Nesse sentido, isso gera um impacto que atinge toda a população, atinge várias questões de ordem democrática e, inclusive, a imprensa, que é um dos pilares da democracia. Então, não é só jornalista, por exemplo, que sofre a repressão maior. Nós temos nas manifestações violência da polícia direcionada a todos os manifestantes. A gente tem aí, às vezes, mais de uma centena de presos numa única atividade de repressão. Nós temos um acirramento da repressão policial nas favelas que não têm a chamada pacificação, que só ocorre no chamado corredor de interesse econômico para esses mega-eventos. E nós temos, no caso da imprensa, nos últimos tempos, cada vez mais, uma censura que é, na verdade, um reflexo do poder do capital que é representado também pelas empresas da mídia que hoje estão formando o chamado monopólio da mídia. Então, é um cenário muito complexo com muitos atores atores. E, nesse contexto, de fato, a gente tem que se preocupar muito. A democracia está extremamente ameaçada. Ameaçada na liberdade do ir e vir do cidadão. Ameaçada porque o autoritarismo do Estado ficou ainda mais autorizado por contratos, acordos que o governo assinou internacionais que abrem o direito a criar espécie de estados de exceção nos chamados territórios da FIFA no Rio de Janeiro. Isso é notório, todos sabem, já foi noticiado. Enfim, agora, a questão é que, no momento, também, a gente precisa defender a imprensa que temos. A gente não pode destruir o que a gente precisa é melhorar. Verdade. Então, eu sinto hoje que há, às vezes, um comportamento extremo, tanto de quem, às vezes, está revoltado com a mídia que temos, que, às vezes, diz assim, vamos destruir a Rede Globo, vamos destruir essa mídia. Mas, assim, essa mídia que temos, com todas as limitações, problemas e defeitos relacionados a esse modelo pouco democrático de comunicação, é a mídia que nos informa sobre a falta de direitos na área de saúde, de educação, de transportes, entre outros setores da sociedade, segurança pública, inclusive, que gera as manifestações. E que, quando a gente começa a apontar e tentar destruir os mais fortes, a gente vai destruir os mais fracos também, aqueles menores, e, muitas vezes, ficar cerceado mesmo da informação, por subterfúgios, essa questão toda. Eu acho que vale a pena a gente tocar aqui um pouquinho, e queria ouvir a tua opinião, Zumba, que estava pegando fogo aqui no intervalo, sobre essa questão das biografias, por exemplo. Onde é que entra nesse contexto? Qual a relação da grande polêmica das biografias, como a Alisson estava citando aí, nesse contexto que a gente está falando da liberdade de imprensa? Claro, o nosso tempo é muito curto, rapidamente, só para deixar um registro, acerca de retroagir a liberdade de imprensa, eu entendo que isso não existe mais a menor possibilidade. Eu acho que não existe a menor possibilidade, porque, num contexto macro, eu acho que agora é só caminhar para frente, mas tem as instituições fortes hoje. Não tem como, mas instituição, isso daí, âmbito mundial, claro que, alguns anos atrás, fazendo uma retrospectiva, nós presenciamos, infelizmente, o nosso próprio governo, ele querendo fazer algumas represálias acerca da imprensa e não conseguiu. Então, esses fatores que hoje têm até, vamos dizer assim, incomodado, eu acho que isso não vai prosperar, não vai haver uma regressão, não vai haver um retrocesso e eu acho que o trabalho da imprensa é prioritário, fundamental, como nós falamos aqui em uma coluna. Acerca desse assunto extremamente desagradável, mas nós temos que falar que eu acho até um extremo absurdo que hoje está na mídia, que é a proibição da biografia, eu vejo que isso é uma censura. Aí sim, aí você está regredindo, você está indo lá atrás, você está censurando. Veja bem, o repórter, o advogado Marcos Zumba, que você quer fazer uma biografia do teu vizinho, aquela coisa toda, é uma coisa um pouco estranha. Para você fazer isso no homem público, que tem um histórico, que tem uma vida pública de anos e anos, é uma coisa extremamente absurda, querer proibir o jornalista falar de uma investigação de paternidade dele, falar de ele, não quer que seja exposto, isso não existe, ele se colocou numa posição, a atriz, o ator, o cantor, ele tem que entender que a vida dele é uma vida pública, o político, faz parte do pacote. Não tem jeito, isso é um acessório que ele carrega que não tem jeito. Zumba, é bom lembrar que além dessa ameaça à liberdade, até do próprio jornalista fazer reportagens sobre pessoas célebres, personalidades da nossa vida no país, a gente também já sofre uma censura, alguns jornais já foram proibidos de publicar notícias relacionadas a fulano ou beltrano que conseguiram medidas judiciais prévias. Essa é uma forma de censura também que a gente precisa denunciar e enxergar como mais um desses meios que estão surgindo de tentar cesear a liberdade de imprensa. E aproveitando muito rapidamente eu passo a palavra, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente a respeito das biografias que quem ingressou com essa ação foi a associação dos editores de livros é exatamente para derrubar o artigo 20 e 21 do Código Civil que ele dá um respaldo nós temos aí que é um homem público o próprio Roberto Carlos entrou com uma ação e ele foi vitorioso nesse aspecto para proibir um determinado assunto de uma biografia enfim hoje essa ação direta de inconstitucionalidade ela vai de encontro a derrubar esses dois artigos que eu acho extremamente legítimo porque o homem público ele não pode ah eu não quero ser exposto então ele tem que se anular e acabar com tudo não tem jeito é um preço que ele paga não tem jeito e me admira muito personalidades como Chico Buarque Caetano Veloso Caetano Veloso pessoas que durante a ditadura sofreram com essa questão da censura e aí essa é a grande questão né Edson também me admira muito a gente está discutindo vivendo um contexto de certas limitações e restrições quando desde a nossa presidenta né aí viveram momentos de busca pela liberdade viveram momentos de repressão e se rebelaram contra isso e pessoas que se rebelaram contra isso esse grande grupo na cabeça de processos de restrição a isso é um pouco demais realmente é um pouco demais por sinal é muito importante a gente lembrar que a categoria dos jornalistas sempre teve um papel fundamental de fato na defesa da democracia no país e que na época do golpe de 64 e durante a ditadura muitos dos profissionais de jornalismo atuaram para além do seu trabalho profissional em empresas clandestinamente tentando fazer uma comunicação contra o autoritarismo muitos foram presos muitos foram torturados ou exilados ou desaparecidos constando como desaparecidos até hoje então é uma categoria que sempre assumiu um papel não só para dentro da própria categoria em defesa dos seus nunca foi corporativista na história sempre teve um papel político na sociedade a gente precisa retomar hoje eu acho que esse espírito na categoria a categoria se unir mais e lutar mais junto não só pelos seus direitos e liberdade como também por uma sociedade diferente mais justa com certeza e eu concordo que a própria categoria precisa chamar para si e ter orgulho do seu papel e lembrando isso mesmo que você já colocou o papel da imprensa na divulgação na explicitação de coisas obscuras transformando a sociedade eu não quero deixar de registrar aqui que no próprio cristianismo a imprensa teve um papel fundamental quando foi por causa da imprensa a possibilidade de você chegar lá e imprimir o que estava acontecendo dentro do contexto da igreja e poder divulgar isso e aí sim gerar um movimento transformador da reforma protestante que vai acontecer agora no dia 31 de outubro mas o papel da imprensa é um papel fundamental por isso que a gente está fazendo esse programa para poder gerar esse movimento de reflexão intervalo a gente volta já já queridos um tema completamente empolgante para a gente conversar e debater aqui mas nosso tempo ele passa ele voa ele vai embora mas foi muito bom conversar com vocês a gente poder passar por essa reflexão de hoje eu quero agradecer a presença e participação de vocês e vou aqui insistir na despedida e mensagem final de vocês Adilson Adorei participar acho que foi ótimo acho que a gente pôde nesse tempo tão curtinho falar um pouquinho elucidar um pouquinho esse tema queria agradecer mais uma vez a oportunidade e pedir que todos que nos assistem reflitam reúnam os conhecidos para debater o que está acontecendo nesse momento na nossa cidade no nosso país e também provocar na nossa própria categoria nos jornalistas a vontade de se unir mais de debater mais do nosso ponto de vista o que está acontecendo para a gente se organizar e agir contra toda essa agressão física também contra a violência simbólica que representa a falta de reconhecimento da sociedade do que é o verdadeiro papel do jornalista que é de defender as causas da sociedade perfeito Suzana eu quero agradecer a oportunidade muito obrigada Celeste e eu fico endosso as palavras da Paula que a gente precisa ter uma categoria de jornalista mais forte para ser uma democracia mais forte Zumba eu na verdade eu estou aqui em meio de jornalista repórter mas eu quero conclamar você telespectador o teu apoio é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo acerca do apoio à imprensa a imprensa ela é uma coluna e você que quer obter informações você que quer estar inteirado você deve apoiar a imprensa a liberdade de imprensa obrigado obrigadíssima a cada um de vocês obrigada você também que está aí em casa e participou conosco e a minha mensagem final é dizer para você que o processo de liberdade ele é irreversível se nós nos posicionarmos e se nós ocuparmos e mantivermos o nosso espaço de liberdade e para isso cada um de nós faz diferença nesse processo eu termino o programa de hoje com boa música e nós vamos ter o Matheus Santiago trazendo o nosso louvor final nesse momento obrigadíssima Matheus pela sua presença aqui conosco e por trazer esse louvor para a gente tá bom é contigo vamos lá com todo o meu coração te entrego o meu louvor a minha gratidão sem ti eu não seria nada do que sou e até aqui sinto teu amor pois sei que desde o início estavas bem ali comigo me guardando e sustentando como meu amigo sei que o que eu preciso é sempre ter o teu auxílio me livrando do perigo não acaba aqui grande sonho sei ainda tens pra mim e até o fim eu vou te seguir e os teus planos vou cumprir pois o que tens pra mim e o que ainda vais fazer vai muito além do que eu possa merecer tudo que és pra mim e o que ainda vou conhecer a melhor parte do meu viver pois sei do teu amor ao entregar a própria vida e a minha vida valorizar por vir a este mundo para ser crucificado e me salvar do meu pecado só por me amar não acaba aqui grande sonho sei ainda tens pra mim e até o fim eu vou te seguir e os teus planos vou cumprir não acaba aqui grandes sonhos sei ainda tens pra mim e até o fim eu vou te seguir e os teus planos vou cumprir mesmo que não me fizesses mais nada ainda eu teria uma eternidade de palavras pra agradecer e relembrar a tua graça pra engrandecer e celebrar a tua graça mas não acaba aqui grande sonho sei ainda tens pra mim e até o fim eu vou te seguir